Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O meu nome é Manuela e hoje eu tô gravando esse vídeo pra falar com vocês que provavelmente estão assistindo esse vídeo porque já estão há um tempo na procura de um aplicativo, de um site, de alguma coisa que vá realmente te fazer uma boa renda extra. Porque assim, a gente vê muitas pessoas falando na internet que tem como fazer renda extra com rede social, tem como fazer com esse site, aplicativo, mas muitas vezes eles não vão funcionar do jeito que a gente tá esperando. Muitas vezes eles não vão pagar muito bem ou às vezes vai demorar um tempo pra te começar a fazer alguma renda. Então é por isso que eu quero te falar sobre o avaliador de marcas. Esse é um aplicativo que ficou muito famoso na internet porque é uma renda extra segura e confiável que tu pode começar já hoje fazendo uma boa renda extra, certo? Então nesse vídeo eu vou te falar tudo que tu precisa saber sobre o avaliador de marcas, como que funciona o trabalho, como que são os lucros e tal, mas acho que o mais importante realmente é sobre onde que tu deve comprar o avaliador de marcas, certo? Porque tem muita gente fazendo sites fakes, aplicativos fakes e botando aí na internet, mas eles são golpes, certo? Vão só, tipo, pegar teu dinheiro e tal. Então pra te ajudar eu vou deixar o site oficial do avaliador de marcas, onde tu vai poder fazer teu cadraço certinho, a compra e tal, e já vai receber o acesso do avaliador de marcas pra começar já hoje fazendo tua renda extra, certo? Então logo que tu entrar no aplicativo tu vai ver que vão ter roupas, looks e peças pra te avaliar lá no aplicativo, são roupas de grandes marcas, então tu vai só dar uma avaliação pra essas roupas, certo? Assim tu vai fazendo os teus lucros com as avaliações. Pode ser uma avaliação ruim, pode ser uma avaliação boa. O importante é tu avaliar lá com sinceridade o que tu realmente acha da roupa. E essas grandes empresas que estão lá dentro elas acabam ganhando por conta dessas avaliações que tu faz, que as pessoas fazem lá no aplicativo. E por isso elas decidem dar um percentual desses lucros que elas têm por conta das avaliações pras pessoas que fazem as avaliações. E é assim que tu vai fazendo os teus ganhos, certo? Acho importante falar aqui que ninguém vai ficar rico com esse aplicativo, certo? É realmente uma renda extra, mas é uma renda extra realmente boa, porque é um trabalho fácil. Então tu pode avaliar muitas roupas, muitos looks todos os dias. Quando tiver um intervalo lá do trabalho, vai lá e avalia, tiver um tempinho de noite, de meio dia, faz as tuas avaliações que tu vai ver os teus lucros aumentando, certo? Os saques são feitos diretamente para a tua conta bancária, então isso é um ponto muito positivo. E tu pode começar já hoje, gente, certo? Já começa hoje, faz teu cadastro certinho lá no site oficial, que é esse aqui da descrição, e começa já hoje fazendo a tua renda extra. Acho também legal falar que se tu fizer a compra do avaliador de marcas, mas por algum motivo não estiver satisfeito com o aplicativo, achou que o retorno não foi como a tu espera, mas eu realmente duvido que isso vai acontecer, certo? Porque realmente tem muitos feedbacks positivos do avaliador de marcas na internet, realmente está funcionando para muita gente, acho que não vai ser diferente contigo, mas igual, tu tem sete dias de garantia. Então não vejo problemas em testar o avaliador de marcas, certo? Não perde mais tempo, começa já hoje, e acho que é isso, gente. Se vocês ainda tiverem algum tipo de dúvida, podem deixar nos comentários, ou olhem lá o site oficial deles, porque lá eles têm mais informações sobre como funciona o aplicativo, sobre a tua garantia e tal, certo? Então, deem uma olhada. Obrigada por me escutarem, espero que vocês tenham uma ótima semana. Tchau!